Fala meus amores, como é que vocês estão minhas criaturas maravilhosas? Hoje nesse vídeo, como montar uma carteira com mil reais? Dá pra fazer isso? Dá! E a gente trouxe aqui uma carteira, uma carteira estratégica, a gente vai falar sobre isso, uma carteira completa, atualizada, durante todo esse vídeo pra você começar a estudar, começar a entender que dá pra investir com mil reais, dá pra investir com cem reais, dá pra investir com o dinheiro que você tem, tá legal meus amores? Então fica até o final, porque hoje eu trouxe aqui inclusive ativos, como é que você pode diversificar essa carteira com mil reais? Todo mundo quer ter uma carteira de dinheiro, ganhar dinheiro, não dá pra perder tempo, tá perdendo dinheiro, quem não tá ganhando, tá perdendo, então começa a pensar nisso, tá certo meu amor? Trouxe um conteúdo de valor, um conteúdo grande aqui pra vocês, então já chega aqui Renan, e já sinta o like. Eu insisto em dever. A gente pede aqui o like e também o se inscrever, porque pessoal, o YouTube parece que não está passando todos os nossos conteúdos, então a gente depende de vocês também, e você vai me ajudar muito, que aí a gente vai passar esse conteúdo pra mais gente. Então já chega dando like, te agradeço muito, se inscreve e já ativa o sino, que é pra você ficar aqui, não adianta vir ver um vídeo, tem que ver todo o canal, vai ver os vídeos de trás e veja os vídeos que a gente também vai postar. Tá legal meu amor? Agora, vamos lá pro passo a passo, sem enrolação, certo? Olha lá, eu montei uma carteira completa, hoje com a seguinte divisão. Ações, 35%, fundos imobiliários, 35%, e 30% em outro ativo, em outros ativos que eu vou falar no final do vídeo. Certo, Renanzinho? Então se quiser saber, vai ter que ficar até o final. Tem que ficar até o final, não adianta ficar pulando o vídeo. Não adianta pular pra cá, não entendi, volta o vídeo. Tem que estudar o vídeo todo, porque aí pula, pula e não consegue entender o que está acontecendo. Aí investe errado, entendeu? Perde dinheiro. Se vem tudo certinho, vai fazer certinho, ganhar dinheiro e ficar feliz. E rico, que é uma maravilha. Nossa, como é bom ganhar dinheiro. Vamos lá, pessoal, então vamos montar a carteira? Aqui, ações, a gente colocou o arroz com feijão. Tem que ter o básico ali, tá, pessoal? As ações não podem querer, sabe? Ser super herói na bolsa e pega uma ação e põe um monte de ações lá, não sabe o que está acontecendo. Pessoal, então, pra longo prazo, visão de longo prazo, a gente faz aí o arroz com feijão, tá certo? Vamos dar uma olhada, Renanzinho? Põe a tabela. Olha nessa tabela, a gente trouxe Taesa, setor elétrico, Sanempar, saneamento, Itube 3 Banco, Itaú, BB Seguridade, setor seguro, Vivo Telefonia e Fleury, setor saúde. Olha lá, quantidade de ações, onde você pode investir em 10 ações, 5 ações no mercado fracionário. Olha lá, Taesa, a gente colocou duas ações, Sanempar, a gente colocou 10, Itaú 3, BB Seguridade 2, Vivo 1 e Fleury 4. Do lado tem o preço de uma cota, ou seja, Sanempar, veja aí na tabela, você investe hoje com 4,57 reais, Fleury hoje com 15 reais e 15 centavos. E a gente colocou o total, a gente multiplicou o preço pela quantidade, olha lá, a gente tem uma soma aqui na tabela total de 350 reais e 20 centavos. E a gente vê o dividendo de entrega, o lucro, e aí a gente vai ver nos últimos 12 meses, olha lá o dividendo, o lucro da empresa, a gente vê Taesa 9,78%, Sanempar 4,16%, Itaú 5%, BB Seguridade entregou 11,05%, Vivo 5,38% e Fleury 3,06%. Então, é um total aí, volta pra cá, de 22 ações que deu um total em dinheiro de 350 reais e 20 centavos. Lembrando, turma, não é recomendação, tá bom? Aqui a gente traz uma carteira, monta uma carteira estratégica, mas sempre estudos ativos, isso é importante saber, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma caidinha ali para os FIIs? A gente vê aqui os fundos imobiliários, eu também trouxe fundos diversificados, que é importante, lembra? A gente escolhe classe fundos, mas a gente tem que escolher o quê? Diversificação, a gente não pode investir tudo num fundo imobiliário só, segue isso para todos os investimentos, ações, todos os investimentos. Vamos dar uma olhada? Inclusive tem aqui fundos que estão com PVP interessante, ou seja, tem fundo aqui que está barato, tá legal? Põe pra mim, Renanzinho, essa tabela, olha o que a gente viu aqui. O nome dos fundos, tem o VINU11, tem o BTCI11, tem o VGHF11, o VGIR11, o MX, que muita gente tem o MXRF11, e por aqui a gente vê CPTS, o VIGIA11, VIUR11, MCHF11 e o VCRI11. Do lado na tabela a gente vê a quantidade de cotas, veja, a gente colocou 4 cotas, dá pra investir em 4 cotas dos fundos, a gente pôs o preço, aqui ao lado na tabela também, olha lá, vindo 11 e uma cota, R$8,48, dá pra investir em fundos imobiliários com menos de R$10, então aqui a gente coloca o preço também aí, do BTCI11, uma cota R$9,84, olha lá o MX, a gente coloca aqui R$11,07, e do lado se a gente vê o total, multiplicando a quantidade pelo preço, a gente vê um valor total de R$348,34. E olha o PVP, abaixo de 1, mostrando desconto, VINU tá com desconto, BTCI tá com desconto, a gente vê o CPTS11 com desconto, o VGIA, o VGIA com desconto, todo mundo aqui, fundos abaixo de PVP1, tá legal? E do lado a gente vê dividendos, lembrando que eles entregam aí aluguéis isentos de R, todo mês, a gente vê aqui os dividendos, tá certo turma? A gente vê aqui na tabela de cada um. Volta pra cá, esses são os FIIs que nós trouxemos, somando tudo dá R$348,34, que compõe a nossa segunda parte da carteira de R$1.000, tá legal? Agora, gente, aproveita esse vídeo, muita gente quer começar e quer ter uma noção de carteira, e compartilha com seus amigos, com a sua família, com a turma que quer ver esse tipo de tema, com esse tipo de conteúdo que é muito interessante e que, aliás, o brasileiro deveria ver mais, né, Renan? E tem uma galera que não assiste, uma galera que quer assistir fofoca, não tem futuro, vamos assistir o que realmente funciona, o que realmente faz bem pra nós. Vamos dar uma olhada? Eu falei pra vocês o seguinte, nós temos uma terceira classe de ativos que eu ia trazer aqui, que são quem? Os REITs. O que são os REITs? São uma espécie ali de fundos imobiliários, tá legal, pessoal? Aqui tem muitos REITs lá fora, tem muito mais do que fundo imobiliário aqui no Brasil, são gigantes, também pagam dividendos e dividendos em dólar, tá legal? Quem não quer ganhar dinheiro, presta atenção que a gente tá dando toda a dica. Agora, a lista de REITs é uma lista grande, tem diversos REITs, tem REITs de data center, tem REITs de hospital, tem REITs de residência, tem muito REITs lá fora e que são gigantescos, tá bom, pessoal? Olha lá, atrai os investidores americanos e brasileiros também, que tem muita gente começando, né, já tá lá investindo e todo mundo, existem aí mais de 200 REITs, mais de 200 REITs listados nos Estados Unidos, sendo que 28 deles são grandes e relevantes, são grandes e relevantes aí no índice S&P 500, que é um índice que a gente tem ali da Bolsa bem importante lá fora. Motivo 2, esse é o primeiro motivo, diversificar, ganhar dividendos em dólar e escolher bons ativos, que lá fora tem. Segundo, olha esse gráfico que a gente vê, põe na tela, Renazinho, Bolsa americana em geral é uma das que mais se valorizou nas últimas décadas, olha lá, se a gente olhar aqui os gráficos da Bolsa americana, é uma chuva de felicidade sim e alegria para os investidores e a gente vê também aqui a valorização de 2009 para 2019, né, e a gente vê que, volta pra cá, Renan, ser sócio e sócia das gigantes que tem lá fora, vale ou não? Então, é só pensar que onde está o dinheiro, está fora do Brasil, está onde o dólar. Cash skin, isso aí é a frase, caixa, quem tem caixa é rei e essas empresas têm caixa. Muito. E muito, eu só queria ter, eu sou sócia, eu tenho uma parte de dizer, mas eu quero dar uma aumentada para ganhar mais dinheiro. Vai ganhar muito mais. Temos que ganhar muito mais e investir. Motivo 3, importantíssimo, diversificação. Então, o que é diversificar? É você diversificar em países diferentes, é diversificar em moedas diferentes, tá certo? É diversificar em ativos diferentes. Ou seja, você tem uma parte lá fora, protege seu patrimônio, está lá fora nos Estados Unidos, exterior, e tem uma parte aqui também no Brasil. Então, tem que diversificar. Por quê? Vamos supor que a Bolsa brasileira caia, você tem ali a Bolsa americana, que às vezes compensa, ou seja, compensa a estratégia da sua carteira. Tá bom, gente? Então, isso é muito importante. Eu já tenho mais de 20% da minha carteira no exterior, sim, tá bom? Porque eu quero proteger meu patrimônio e diversifico. 4, motivo 4. Dá uma olhadinha nesse gráfico, Renanzinho, põe na tela ali para mim. Real perdeu muito valor, né? A gente sabe, vem se desvalorizando, isso é fato, frente ao dólar, tá? Durante vários anos. Olha o dólar ali, né? Como vem valorizando, o pessoal, abaixo de 5 vai ficar mais barato. Já tá subindo, não tem jeito, o dólar é a moeda ainda mais forte. Veja, a gente tem um país, volta pra cá, que tem estabilidade fiscal, tem risco político. Isso faz, em muitos momentos, o dólar subir. Não tem jeito. Tá bom, pessoal? Então, veja, nós vimos aí nesse gráfico. Motivo 5, o que é importante, que eu quero falar pra vocês. Não tem custo pra começar a investir lá fora, tá? Eu mesma queria começar desde 2015, mas eu perdi, se tá, me deveria ter pego. Comecei a investir em 2019. Minha carteira... Renanzinho, põe na minha carteira a rentabilidade exterior comparada a Ibovespa. Ganhei dinheiro, tá certo, gente? Ganhei dinheiro lá fora e quero ganhar muito mais. Então, você vai me perguntar, mas Carol, eu sou brasileiro. Brasileiro, como é que eu começo a investir lá fora? Faz sentido? Faz. A gente falou aqui vários motivos. Coloca pra mim na tela, olha lá. A gente tem aqui ações, 350 reais e 20 centavos, como eu falei. FIIs, 348,34 e os REITs, 300 reais. Esse total dá 998 reais e 54 centavos. Então, dá pra investir no exterior. E dá pra investir, dá pra começar. E eu trouxe aqui pra vocês. Agora, comenta aqui embaixo comigo. Você já investe no exterior? Já começou a dolarizar? Tenho dificuldades, Carol? Poxa, traz um vídeo na prática. Comenta aqui. Nós estamos aqui pra vocês. A gente vem. Como é que eu começo? Nós estamos aqui pra isso, pra te ajudar. Tá legal, meus amores? Mas comenta, tem que compartilhar aqui embaixo. Então, eu sempre falo pra vocês, meus amores. Vou a Brasil. Quem investe o futuro, agradece. Um grande beijo de luz. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.